Se você acredita que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, esse vídeo é pra você. Gente, pontos importantes que eu sempre cito aqui no canal pra vocês e pras pessoas que me seguem no Instagram também, tá? E esse movimento acontece, por incrível que pareça, dentro da terapia. É porque existe muito alguns fatores que eu vou estar citando aqui, fatores comportamentais que as pessoas praticam na sua rotina e esquecem um pouco da sua vida, né? Na verdade, tem gente que esquece muito, né? Sempre olhando externamente. Mas a prática que eu sempre faço, o movimento que eu sempre faço é da busca do autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é que você enxergar alguns fatores da sua própria vida, da sua própria história, né? Quando você enxerga a sua história, você vai gastar muito mais tempo, você vai gastar muito mais energia em você. Aí você pode estar questionando assim, mas por que, amor? Eu costumo sempre estar olhando pro... me comparando com os outros, me comparando com o meu vizinho, me comparando com aquela pessoa do Instagram. Sempre estou me comparando. Por quê? Simplesmente temos algumas respostas. Eu tenho algumas respostas a você que vai abrir aí, vai dar um insight em você. O cérebro, ele tem um movimento interessantíssimo externamente, ele faz um movimento de comparação simplesmente pra tirar o foco dele. Olha que interessante. Ele tira o foco dele porque ele não quer gastar energia. Ele não quer que você gaste energia com ele. Ele não quer que você mude a programação dele. E o que acontece? Ele volta o teu olhar, ele volta o teu foco pra o que é externo. Olha que interessante, né? Então, o externo, o que vai acontecer? Você olhando externamente, olhando pro vizinho, vendo o que o vizinho tá fazendo, ele tá crescendo no Instagram, ele tá crescendo na empresa dele, olha o vizinho tá rico, comprou carro novo e tudo mais. Esse processo não cansa o nosso cérebro, porque ele só vai julgar. Ele só vai trazer julgamento. Ele não traz um processo de reflexão sobre a sua vida. Então, pra ele, quanto mais rápido julgar, mais rápido ele vai te trazer informação e assim você fica tranquilo. Só que aí ele faz com que você fique viciado em olhar a vida dos outros. Passe você ficar só olhando externamente e aquilo vai simplesmente quando você se toca, né? Quando presta atenção na sua vida, você acaba se comparando, né? Comparando a sua vida com a do outro. E a do outro é sempre melhor. Sempre melhor por quê? Porque você não consegue ver os bastidores. Preste atenção no que você tá enxergando nas redes sociais. Preste atenção no que você enxerga aqui no YouTube. Preste atenção no que você vê no seu dia a dia, ali no seu trabalho, com seus amigos. Preste muita atenção. Porque o que você vê possivelmente não possa ser realidade. As pessoas, elas só vão mostrar aquilo que elas querem. E no Instagram acontece muito isso nas redes sociais, né? Vão postar só coisas ali pra chamar atenção, pra ganhar curtida, pra ganhar like. E assim as pessoas vão até adoecendo e você nem tá percebendo. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com o que você enxerga externamente. Talvez, eu costumo sempre dizer pras pessoas que a grama do vizinho possivelmente não possa ser uma grama normal. Possa ser uma grama sintética e está iludindo você. Olha que interessante. Então, passe a olhar menos o palco do outro e olhar os seus bastidores. O que tá acontecendo na sua vida? O tempo que você tá gastando olhando pra vida do outro, olhando o que o outro tá fazendo, que fulano, que ciclano tá crescendo, deixando de crescer. Você tá olhando pra sua vida. Você tá olhando pras suas emoções. Você tá organizando os seus pensamentos. Você tá se entendendo, tá buscando saber de fato quem é você. E assim você gasta mais tempo com a sua vida. Você gasta mais tempo com o seu crescimento profissional, com o seu crescimento pessoal, com as suas relações. Gente, isso gasta um tempo. Então, perceba. Você quer ficar olhando a vida do outro ou olhando a sua vida? Onde está a tua atenção hoje? Onde está o teu foco? Onde está a tua direção? Onde está a tua energia? Onde está o teu planejamento? Tá mais em observar se o vizinho ganhou um dinheiro grande hoje, já tá rico e vai ficar sem dinheiro pra você ficar falando da vida dele. Ou se o artista voltou com a menina. Enfim, gente, são vários conflitos aí que as pessoas tentam, trazem pra si, pra sua própria vida. E isso é muito perigoso, né? Porque quando eu olho externamente, como eu falei, você vai tentar nivelar o nível de vida. Você vai trazer um nivelamento entre você e aquela pessoa que talvez você idealiza, né? Busca, poxa, eu quero ser igual àquela pessoa. E isso vai trazer uma baixa autoestima pra você. Porque simplesmente você não sabe quantas noites aquela pessoa passou trabalhando, passou ali exercendo a sua função pra chegar onde tá agora no nível dela. Certo? Aí o que que você acontece? Que é se comparar. Que é começar às vezes um projeto e dizer, não, olha, fulano conseguiu entrar no YouTube, conseguiu entrar na internet e já tá bombando hoje. Já é uma pessoa de sucesso. Eu também posso fazer. Aí o que acontece? Você começa a primeira semana, começa a segunda semana, aí já diminui. Poxa, viu que o resultado não é o mesmo? Não é o mesmo porque a sua vida é outra. Você é um outro ser humano, você é um outro indivíduo. Então, quanto mais rápido você entender a sua história, entender quem é você, o processo do resultado se torna muito mais saboroso, gente. Porque você vai estar gastando energia com você, com a sua vida. Tá bom? Então, se compare menos com o outro, compare com quem você era ano passado. Quem era você ano passado? Você sabe dizer quem é você? Você sabe dizer quem era você há cinco anos atrás? Você sabe dizer que tá assistindo esse vídeo hoje? Sabe dizer quem era você semana passada? Isso é importante. Você precisa ter esse insight porque isso vai te dar um choque de realidade pra que você possa estar melhorando e se comparando menos com o palco dos outros e olhando mais os teus bastidores. Olhe mais pros seus bastidores. Veja mais quem é você. Porque assim você vai crescer, evoluir e ser um ser humano autossuficiente, cheio de autoconhecimento, com planejamento, estratégia, conhecimento. Isso é importante pra nossa vida. Tá beleza, gente? Então, se compare menos com o palco do outro, cuide mais da sua vida, porque eu tenho certeza que você vai crescer, vai evoluir muito ainda. E não vai ter nem tempo de olhar pra grama do vizinho, que talvez seja sintética. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você já se comparou muito com as outras pessoas. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que costuma se comparar muito com o outro, tem uma baixa autoestima ali reduzida. E assim a gente consegue crescer o nosso canal e evoluir. Porque aqui a minha função é trazer essas informações pra você e despertar essa pulguinha atrás na orelha aí mesmo. e assim a gente consegue evoluir como pessoa aqui. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.